Você sabe o que é direito ao esquecimento? Meu nome é Cybele e eu sou estudante de Direito da Faculdade Metropolitana de Manaus e irei explicar melhor sobre esse assunto. Para entender, é melhor voltar ao passado, mais especificamente na década de 50, no caso de Aida Curie. Aida, uma menina de 18 anos, virgem e estudante da escola de Freira, saía do seu curso de tatilografia. Ela foi abordada por um homem e enganada por sua ingenuidade, levada até o 12º andar de um prédio. Ele dizia que ela iria ver o mar de cima. Porém, ela não sabia que estava sendo levada para uma enrascada. Lá, ela foi encurralada por três homens. O crime, naquela época, era conhecido como curra. Ela foi violentada, porém, ela lutou incansavelmente para que eles não fizessem nenhum mal a ela contra a sua pureza. Ela lutou, 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 até desmaiar de cansaço. Quando eles viram que ela estava inconsciente, pensaram que ela estava morta. Então, pegaram Aida e lançaram do 12º andar do prédio. Ela morreu na hora. Mas o que é direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é o direito que a vítima e os familiares têm em relação a esquecer determinado acontecimento do passado. Nesse caso, os familiares e as pessoas envolvidas não querem mais ficar remoendo as coisas do passado e não querem mais que a mídia voltem a assuntos dolorosos de muito tempo atrás. Ele está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana e é muito utilizado em outros países. A ideia é que, com o passar dos anos, a sociedade esqueça do que ocorreu. Foi o caso de Aida Cury. Seus familiares entraram com um recurso quando voltou à mídia esse caso. Porém, o recurso extraordinário de número 1010606 julgou isso como incompatível com a Constituição Federal de 88. Nesse caso, em específico, mexe com a história do país e com repercussão social muito grande. Então, a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão se sobrepõem ao direito ao esquecimento. O caso de Aida é um caso de barbaridade e violência e foi marcando o nosso país. pode até ser considerado um feminicídio e não pode ser esquecido. Você concorda com a decisão do STF? Não esqueça de deixar um comentário sobre a sua opinião. Deixe seu like e já vou me despedindo de vocês. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.